Rapaziada, antes de eu procedir com o vídeo, eu quero mostrar um presentinho que chegou para nós, final de ano, em cima dos 45 minutos do segundo tempo, próximo do Natal, chegou um presente da loja do mecânico rapaziada, forte G mano, uma das melhores marcas do mercado de ferramentas, de tudo, só dá uma lida aqui para nós, torno mecânico 750 milímetros, bora abrir o trem, vem cá oi, esse é o famoso torno de bancada, para mais fazer a nossa somente da loja, olha a ferramenta que eu vou usar para abrir, então, foca o que editor? Forte G também, porque ele é forte, entendeu? Vem com nós, é forte, G, 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 grande. Ó, agora eu vou usar a mágica, pode abrir aqui a caixa, abri, 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 quero ver de novo, quero ver qual que é a mágica, vamos ver esse mini toro da forte de rapaziada. Esse cara errou rapaziada. Tá acontecendo, cadê o trem? Você quer o torno mandar para mim? Em vez de mandar o torno, mandaram torneiro. Você torneia para o torneio? É o clone do cara. Aí depois coloca ele em cima da escada, faz gol de que foi para Goiânia. Meu Deus do céu. Rampou uma lombada para ele para ver. Vim lá da China, rapaz, encachorbrado aqui. Isso aqui é buscar a ferramenta longe. Você gostou da mágica? Olha o bandido. Top. E o torno? Vamos fazer outra mágica agora. Olha. Olha. O que é isso? O que é isso? A longa vez show up e fazer a escape, man. Tudo que eu faço é muito instintivo e muito emocionante. Todas palavras que eu vou fazer é muito descreta como um adjetivo. Eu tenho uma venda contra as pessoas que patenem. Ser negativo quando você deveria ter passado. Eu tenho factos sobre factos sobre tráxas. Isso é mato, espelou, 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 rápido. Eu posso roxar, eu posso gas. Eu acho que eu estou ok, alas. Mas eu não sei se isso pode errar o passado. E a pétitura, uma reflexão sobre a pílidade. E aí rapaziada, o que vocês acharam do presentão da loja do mecânico que se tornou a Forte G? E, mano, não estou louco para já usar, porque ele não vem com ferramenta, não vem com a caixa de ferramenta, vou até mostrar para vocês aqui. Ferramentinha de manutenção dele. Ferramentinha de manutenção, vem as ferramentinhas e tal, vem a ferramentinha da castanha, vem inter... O que é esse burro aqui, as engrenagens? Peguei a engrenagem para poder fazer rosca, vou te ensinar a colocar aqui. Ui, eu vou fazer rosca? Rapaziada, se um dia não quiser fazer rosca, vai saber que o torno dá. Então, você que quer adquirir um torneio desse para sua oficina de moto, oficina de carro, qualquer tipo de... Oi, que isso aqui o cara mostra em casa, o cara consegue fazer qualquer coisa. Olha, não, desse aqui no quarto, mano? Pode ser um quarto, filho, tornear... Ô, sabe o que eu vou fazer aqui? Que eu sempre tive vontade de fazer, eu vou fazer nesse torno. Tornear um biscoito? Tornear um biscoito, porque não cabe um biscoito mal, não é? Não, 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 não. Tá bom pra tornear ela aí não, 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 não é, dá pra tornear ela aí, não, 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 não... Tá aconumando o problema, hein. Você não tá completo por aqui, Paulo. Não, não tô comendo. Olha só, muita aconemoração. Combrou 28.000, parece que surgiu. Torneão, por que, filho? Eu passo o problemão aqui, você só paga o meu almoço. Só paga? Aí metes anestesias? Depois você paga meu almoço, depois dei o torneio. Ain que isso aí também. Tá meio esquisito esse negócio de tornear... Vocês iñez são torneais da Porsche G. E se você quiser comprar esse trono aqui com desconto, mano Olha a segurança que você tem, ó Aqui tá voltando, você é bom ou louco ali, né? Se eu enfiar a mão ali, ele não vai dar um perereco? Como que é o bagulho? Se eu mexer ali, não vai dar um pitir? Não, se eu mexer aqui, você vai perder os dedos Mas, ó Tem segurança pra tudo lado O bagulho, você abre, não me para Agora você imagina se tem uma peça rodando aqui A peça escapa, ó A peça escapa A peça escapou, ó Beleza Escapou, esse aqui vai mexendo, vai? Vai Tá deslindo Aí, bonita E não funciona sem expeditiva aberta Não Mas logo, logo eu tenho certeza que alguém vai querer fazer um upgrade Isso aqui, eu quero ver que um dia eu vou chegar aqui e vai dar tudo Vai dar um revesso aqui Vai ter um fuzido, vai estar passando um cilindro de carro assim desse tamanho Então é isso aí, rapaziada Esse é o presente Se você quiser comprar, adquirir um troninho desse com super desconto É só colocar os cupons de desconto que tá aparecendo aqui na tela E qualquer ferramenta que vocês comprar, vocês estão tendo o desconto aí Comprando pelo cupom desconto da AutoGiro É o melhor torno e custo benefício para você adquirir, para fazer serviços leves Só que aqui é AutoGiro que é abusado, a gente vai ter serviço aqui e a gente tá, mano A gente vai trazer vídeo desse torno trabalhando A gente não precisa mais ir lá, a gente é o saco da produção para a produção Para desenvolver algumas peças para nós, né? Então, hoje a gente tem esse torno agora aqui na nossa sala de preparamento Beleza? Bora para o vídeo aí Salve, rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo Hoje, primeiro rolê com a Start Com TBI de 660 E Central Atom, cara? Central Atom Deixa eu ver, tá tampado o banco hoje Hoje nós apertamos o banco Tá com Central Atom Futec, eu tirei que o Futec tá indo pro Gol A gente vai fazer aquele projeto no Gol Golzinho turbo aí O bagulho, nós vim aqui Só quero ver, hein? O Golzinho E será que dá pra ser o Gol com essa moto aqui? Ah, vai dar trabalho, vai ser difícil, hein? O Gol tem que tá bom, porque a moto já deu uma volta nela, rapaziada, tá pronto É, no pulo vai ser difícil o carro pular junto Mas depois que subiu pressão no Gol aí, fodeu Turbão, então Turbão? Dá uma partida pra galera ver o Crebão Vamos lá, galera Ah, lembrou então que o Crebão deu uma arrumada aqui que tava tudo feio É, tava meio feio, nós organizamos aqui os conduíte e tal Deu uma limpada aqui, ficou mais bonitinho Depois só pôr a lateral, precisa lavar a moto ainda Tá com o brabo aqui já, ó GRS combinando com a adesivinha aqui Vermelhinha, ó Eu quero mudar a cor dessa moto, mano Já enjoei da cor de mudar, eu não gosto de mudar, mano Compartilhar com a galera, hein? Comenta aí que cor que cês querem que vai dar essa moto Rolou? 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 Motorzinho com a 170 e liga na partida, hein rapaziada Rapidinho Rapaziada, eu vou dar um rolê aqui no bairro mesmo, com a vó própria pra ver se pra vocês sentir a pressão Vamos lá, rapaziada Rolou? 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 Eu vou virar pra trás, rapaziada Puta, mano. O believing ficou forte, hein? Puta, p*** Caralho! Não sei engatar macho aqui, mano Nossa, tomara que tem combustível aqui Nem sei se tem combustível, daqui a pouco acaba fica no xiii a mão Nossa, mano Mano, ô, o bagulho acelerou 100 por hora, acelerou 100 por hora, eita porra O que vai ficar pela avenida aqui, não? Eita porra, 140 Tô louco, mano 173 na avenida, eita porra Mano, 170 por hora, doido Não sei se tá pegando aqui, mano Às vezes pegar reflexo aqui, mas 170 por hora, uma puxadinha na avenida O louco doido, o bagulho tá correndo, tio Não sei se tá 100% aqui o painel, mas que tá correndo, tá, mano Eita, doido Nossa, mano Tô louco, tia, vai atropelar nenhum mesmo? Mano, o bagulho vem que vem que eu tô voltando a mão, mano Faz muito tempo que eu não empino Esse freio aqui Ah, freio tem, mano Mas, o bagulho virar pra trás aqui, cê é louco Sobra nada Final de ano Ah, não quero passar ralado no final de ano, não Tá arrepreendido Mano, o bagulho é forte, rapaziada Oi, bagulho pela pressão Nossa, 120 por hora, igual um painel Ô, louco doido Mano, o bagulho tá brabo, tio Brabo, brabo de verdade mesmo Olha isso que vem Ô, louco Ô, o bagulho vem que vem, tio Mano, qualquer marcha o bagulho empina, doido Qualquer marcha Nossa senhora Uhul Ô, o bagulho tá mais gostoso do que com a Futec E o também é original, mano Nossa, o bagulho tá brabo, moleque Vamos ver a cada uma dele empinar Ui, bagulho, tio Cê é louco, movimento de terceira, mano Uhul Tá boa, doido Nossa, mano Se eu ficar aqui, eu vou aprender a empinar de novo rapidinho, doido Ó, ó Ah, doido, mano O bagulho empina mesmo, doido Tá bom, chega Chega, ele tá começando a se empolgar Tá começando a pegar confiança Pra dar uma merda, doido e palito, né Mas não é do grau Mas não é do grau Ah, pô Ah, o meu isso aí começa a pegar confiança, é melhor parar É, né Mano, pro cara cair, é dele Você andou na chuva, Rick Ah, não dá, mano Pô, doido e palito pro cara cair Tá bom, gostoso Faz tempo que eu não empino, né, mano Então, tipo assim, até vir, pegar os dons do frebo É muito bruto, mano Ah, tá freando bem também, você viu? Tá freando bem, mas você vem aqui, pá Tipo assim, que ela vem Aí ela vai querer voltar Você manda a mão Ela já vem de uma vez, mano É, muita força, mano Aí, às vezes, o freio aqui Não tiver coordenação motora, tchau Mas fala se não é um brinquedo mesmo Fica também de 660 do que com a central com a Fulltech Então, por que que acontece? A central com a Fulltech Ela tem muita demanda de sensores E muita coisa que consome a bateria Como essa central já é projetada pra moto Ela consome menos Fica mais fácil fazer um ajuste também Então, assim Por máximo que não tem todos os recursos da Fulltech Resolve o problema É por isso que a gente está instalando lá Nas motos, né, mano Eu dei uma puxadinha aqui na avenida Eu não sei como está esse painel Ou a afilição dele É, ele está parecido com o painel original Mas ainda vai ter que afirir melhor Dei 173 aqui, mano É mesmo? Tá avenida Mas ela não rouba maior do que 5, 6, mano Se estiver roubando Mano, o bagulho está correndo Qualquer puxada é 100, 120 Puxa, pá, pá E rápido, né? O bagulho vem primeira, pá Você põe segunda, vem segunda Vem terceira O cara sabe empinar Empina aqui em quinta, toda hora Empina, empina o Sanzo mesmo, filho? Ah, não, o Sanzo É o câmbio da Twister que nós estamos querendo fazer a atualização Aí a primeira vai ficar mais longa Ela vai pular mais longe ainda Porque é muito curtinha a primeira da 300 Aí ela quer erguer muito Aí a da Twister ela vai pular mais longe, mano Você vai ver Ó, vai ter um videozinho que a gente vai gravar no Chitoyama A Nenebola vai participar A Nenebola vai acelerar a moto dele É isso mesmo? E a gente vai gravar um video com a moto do Kaique, tá ligado? Aí na hora do video lá você já intima ele Aí nós soltamos o seu Kaique Só quero ver o que vai dar, hein Aí lá no Chitoyama lá Eu vou dar uma puxadinha com essa moto aqui Mano, vai ficar top, hein Manda a puxadinha, vamos ver se ela vem em 180 por hora Não, em 800 metros lá Se ela vem em 180, tá rápido, hein, mano Fechou então, Kaique Então é isso Esse foi o video, primeiro rolezinho já com o TV de Nenea Zero A moto A galera tava reclamando que essa moto ainda não deu muito mais de 200 por hora Nos rolês que nós foi Mas vai chegar a hora ainda E aí a senhora comenta Ah, a moto do Ganso veio aqui, deu 248 A moto de quem mais lá, não sei de quem lá Dá 240 Aí os caras falam assim, tá cobrando aqui Que eu falo pra você, eu não sei se já vem Mas acho que ela já viu em 200 por hora Vai, tá no álcool de posto A moto dos caras que der essa velocidade não é álcool de posto, não Mas nós vamos acertar ela pra poder fazer o top speed Se você concordar, lógico, a moto é sua, né Lá onde eu tô aí, eu quero dar uma puxadinha sentada Pra sentir se realmente tem esse potencial Ou às vezes a A brabeza só tá impressionando nós, né A cilindrada tem, então é só questão de ajuste E eles vão chegar lá nesse resultado final também A galera vai gostar de ver o top speed dela Então é isso aí A gente vai ficando por aqui, até o próximo video E feliz ano novo Feliz Natal que já passou E tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau